Sansão O fortão do cabelão O fortão do cabelão Mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão Sansão O fortão do cabelão Mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão E por Dalila ele se apaixonou E o segredo de sua força para ela contou Cortaram seus cabelos e o fizeram mal E Sansão perdeu sua força Se tornou como alguém normal Sansão O fortão do cabelão Mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão Sansão O fortão do cabelão Mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão Mas arrependido a Deus Sansão orou Deus ouviu e sua força logo restaurou As colunas do templo de Dagom Ele derrubou e os filhos Deus derrotou Sansão O fortão do cabelão Que pediu a Deus a nova mente e coração Sansão O fortão do cabelão Que pediu a Deus a nova mente e coração Sansão O fortão do cabelão Que pediu a Deus a nova mente e coração Sansão O fortão do cabelão Que pediu a Deus a nova mente e coração Gostou da música? Então conheça o nosso DVD Minha vida é uma viagem